Eu me coço e saio fora, pensamento tá domente Viva inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio Olhozinho na corrente, de camisa amarelinha, com a magrelinha invocada Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão torto, roda amassada Ou de qualquer maneira, eu assumo o risco e despisto com meu riso Na maciota, na boa, não vou ficar marcando touca Que a maldade corre e sopa, chinelo na maior categoria Estilinguando nas ladeiras, se ajeitando com o dia E me esparramo, pelos buracos e histórias Liso, sinto o mel na mente, sendo o doce da vida nas sementes Lindo e leve, vou levando, com a cabeça fria e o pé quente E o coração bombando, 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 bombando Acendendo as ideias Põe cebo nas canelas É viver na magrela Fiver 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 na magrela É viver na magrela Sentendo as ideias Põe seco nas canelas É viver na magrela É viver na magrela É viver na magrela